Estrela Vagalume Vaga pelo céu, ilumina como vela Rodovia pelo ar, com sua luz amarela Será uma estrela cadente, que do céu caiu de repente Ou será da fogueira faísca, que perdida pisca pisca Nunca vi nada igual, brilhando assim no meu quintal Nunca vi nada igual, brilhando assim no meu quintal Vaga pelo céu, ilumina como vela Rodovia pelo ar, com sua luz amarela Chegando perto eu vejo que tem olhos, pernas e asas É um bicho de bumbum brilhante, como as luzes lá de casa É um vagalume que vaga, pousando aqui a colar Apaga, acende, acende, apaga, brincando de iluminar Nunca vi nada igual, brilhando assim no meu quintal Nunca vi nada igual, brilhando assim no meu quintal